Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o UpiBoy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu tô aqui com a Jaqueline na nova atualização de Férias Radicais, né, Jaqueline? É sim, UpiBoy, acabou a gravidade zero, mas chegou uma nova atualização super radical. É, e eu já tô vendo ali atrás, Jaqueline, tem uma pista nova muito maneira. É, UpiBoy, se não é assim nova. Mas ela é legal, ela trouxe, inclusive, um detalhe super legal na gravidade zero. Ah, como assim, Jaqueline? Me explica isso. As argolas que tiram tempo, UpiBoy, depois a gente fala sobre isso. Ah, tá bom, é, até porque, Jaqueline, nesse vídeo aqui a gente não vai fazer nenhum desafio nessa pista. Esse vídeo, Jaqueline, a gente vai mostrar e explorar um dos itens seguráveis mais legais que já teve no PKXD até hoje. Ai, qual que é, UpiBoy? Eu já vou contar, Jaqueline, calma, fica tranquila. Mas uma coisa eu posso dizer, com ele dá pra gente voar muito, 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 muito alto. Oh my God, ué? UpiBoy, sumiu o emoji que eu gosto de usar, de fazer. Ué, Jaqueline, como assim sumiu? Ih, Jaqueline, tem um monte de emoji novo aqui, ó. Pois é, UpiBoy, inclusive tem aqui o que o Dread Boy andou usando, ó. Esse aí que você botou e o que eu botei agora. É, Jaqueline, olha só essa menininha careca. Ih, UpiBoy, nossa, mas tem muito emoji. Ué, isso aqui, UpiBoy. Eu vou pintar minha... Ai, você tá me dando um soco, Jaqueline, que negócio é esse? É, na verdade, o soco vai ser pra outro jogo, abafa. É, tem que acompanhar o canal, né, Jaqueline? Hum, hum. Bom, então a gente já vai falar sobre esse novo item segurável daqui a pouco, mas antes, Jaqueline, vamos dar uma olhada nas notícias da Update Girl? Boa! Ó, deixa eu já pegar logo as minhas moedas pra garantir, hein, Jaqueline? Aqui, ó, já tá falando das férias radicais e tem ali um bonequinho, ó, com uma roupa nova. Ih, UpiBoy, você já comprou? Ah, isso aí é uma outra coisa que a gente vai fazer nesse vídeo, Jaqueline. Mas vamos ver aqui, ó, pista extreme. É essa pista nova que a gente viu aí atrás, né? Isso mesmo, eu falei dela no spoiler. Ah, lá no seu canal. Já tá fazendo propaganda, né, Jaqueline? Tem que aproveitar, UpiBoy. Ó, e aqui também tá falando da tal da pipa... Ah, Jaqueline, pipa radical, já tô dando spoiler do meu próprio vídeo. Já entregou, UpiBoy. É isso mesmo, é a pipa, mas daqui a pouco a gente já vai ver isso. E tem também os visuais e veículos radicais. Vamos dar uma olhada nesses visuais, Jaqueline? Hum, hum. Ó, eu vou entrar aqui, se eu não me engano, é nesse espaço aqui, Jaqueline. Eu já tenho alguns itens desse aí, eu não sei se tá vendo todos os itens novos. É, UpiBoy, tem um pacote que vem tanto com skate e com a bicicleta. É, pois é. Como eu já tenho, eu vou pegar só esse pacote aqui, tá bom? Hum, hum. Ó, Jaqueline, tem esse capacete novo aí, ó, muito legal. Tem essa roupa bem colorida, um casacão, né? Tem ali, ó, é como se fosse um short com uma meia por baixo. É uma joelheira, UpiBoy. Ah, é uma joelheira. E aqui, ó, tem um sapatinho verdinho bem bonitinho e ainda tem essa luva. Bom, Jaqueline, então antes da gente mostrar a tal da pipa, né, que eu acabei falando o que que era, vamos dar uma olhada em como é que ficou o mundo. Essa ilha aqui, ó, tá bem parecida com o normal, né? Tem aqui, ó, a torre tradicional e tem a pista passando ali pelo lado de fora. Isso mesmo, UpiBoy. É, agora lá na outra ilha deve ter coisa diferente. Vamos dar um pulinho lá pra gente ver? Bora lá, então. Prontinho, Jaqueline, já chegamos aqui na outra ilha, ó. E tem aquela lojinha que veio na atualização de férias do ano passado e continua igual, né? Não tem nada de novo nessa parte. Isso mesmo. Mas aqui, Jaqueline, tem o tal do minigame novo, que é esse aí da pista de corrida. Agora, eu acho que é com veículos, né? É sim, UpiBoy. Essas férias diferentes da outra que foi mais praiana, essa é super radical. Deixa eu ver aqui, Jaqueline. Será que é bicicleta ou é moto? Ah, é bicicleta, Jaqueline. Já vi. Beleza, deixa eu sair aqui, ó. Já tirei essa bicicleta. Ai, Jaqueline, tomei bugado aqui. Pera aí. Ai, ô, Jaqueline, já peguei o negócio. Saiu de novo. Meu Deus, que confusão, UpiBoy. Bom, e tem também uma outra coisa pra mostrar, Jaqueline, que é aquele robozinho novo ali. Ele é bem misterioso, inclusive. Jaqueline, vamos dar uma conversada com ele aqui? Vamos sim, UpiBoy. Ele é cheio de enigmas. Ó, ele falou aqui, ó. Gosto do seu estilo. Aí, Jaqueline, ele também é fã do meu cabelinho azul. Olha só, UpiBoy. Arrasou, hein? É, falou que gosta do meu pet e que a minha casa deve ser show também. Ele tá sabendo das coisas, hein, Jaqueline? É, UpiBoy, essa casa, assim, não é supimpa. Que beleza de casa, mas tá valendo. Ah, não começa a falar mal da minha casa, não, Jaqueline. Bom, agora finalmente chegou a hora da gente testar a pipa, Jaqueline. Bora lá testar a pipa? Bora, UpiBoy, que eu tô super ansiosa. Onde a gente começa? Vamos pegar ela aí. Pega a pipa aí pra gente ver como é que funciona. Tudo bem. Ó, já tô abrindo aqui. Já peguei minha pipa, Jaqueline. Você pegou a sua? Tô procurando aqui na minha mochila, UpiBoy, que eu não tô achando. Calma, pera aí. Cadê minha pipa? Achei. Tá, enquanto isso, eu vou testando aqui que eu sei que dá pra voar muito alto com ela, Jaqueline. Uhul! Ih, Jaqueline, você tá lá no alto, mas eu não tô voando, não. Ah, UpiBoy, é só apertar o botão e sair voando. Pera aí, eu vou apertar. Um, dois, três e... Ah, Jaqueline, eu só tô levantando o braço, Jaqueline. Ué, vem com defeito a sua? Deixa eu ver, UpiBoy. Minha pipa não tá funcionando, Jaqueline. O que que tá havendo? Deixa de ser PKX, doido, menino. A sua pipa tá errada, essa é do ano passado. Ué, mas essa não funciona, não? Não, UpiBoy, essa é do ano passado. Pra voar, tem que ser igual a essa minha. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver direitinho a sua pipa aí. Ah, tá, ela tem tipo um X verde ali. Vou ver se eu consigo encontrar ela... Ah, tá aqui, Jaqueline, beleza. Então agora, se eu apertar pra poder usar a pipa, eu vou sair voando, é isso? Isso mesmo. Então vamos testar. Ih, Jaqueline, tá funcionando. Caramba, muito maneiro. Ui, UpiBoy, dá pra passar por cima do lago. Será que dá pra ir pro outro lado? Deixa eu ver aqui, Jaqueline, eu vou tentar também, ó. Ai, não, caramba, Jaqueline, eu tô aí. Pera aí, vamos tentar aqui, ó. Ah, foi. Ih, acho que dá sim, Jaqueline. Caramba, dá tranquilo pra ir pro outro lado do lago, Jaqueline. UpiBoy, olha pra mim, UpiBoy. Ai, Jaqueline, você já tá fazendo bug? Tá andando no chão, pendurada na pipa? Pra tu tem um jeito. Eu não sei, você sabe fazer isso de verdade ou foi sem querer, Jaqueline? Foi sem querer, mas já aprendi. Ai, meu Deus. Tá bom, então em outro vídeo você vai ter que ensinar isso aí pra galera, Jaqueline, porque é bem legal. Ai, meu Deus. Bora continuar testando, UpiBoy. Ó, eu tô tentando vir aqui. Ai, tentei vir pra cima da pista, mas não consegui, Jaqueline. Acho que eu vou tentar de novo, pera aí. Eu passei por cima, olha. Vim até pro outro arco. Ai, então eu vou tentar fazer essa manobra aí também, ó. Ah, quando a gente pula já funciona automaticamente a pipa, Jaqueline. Passei até direto do arco. É verdade. Jaqueline, será que a gente consegue subir na torre? Meu Deus, será que é possível? UpiBoy, acho que é muito alto. Ih, Jaqueline, eu tô pulando aqui. Tá chegando mais ou menos na metade da altura da torre. Eu tinha que conseguir dar dois pulos. Acho que não vai dar, não, Jaqueline. Hum, UpiBoy dar dois pulos. É, isso me deu uma ideia. Qual ideia, Jaqueline? Hum, a gente podia começar a testar com as armaduras. O que você acha? Ah, pra juntar o poder da pipa com a armadura. Boa ideia, Jaqueline. Só que isso daí é um bug, né, Jaqueline? Não, UpiBoy, não é bug. São artifícios oferecidos pelo jogo. Já dá pra fazer isso desde a época da vassoura. Hum, da época da vassoura, do Halloween, né, que você tá falando? Isso mesmo. É verdade, o pessoal juntava as armaduras pra poder usar o poder. Então, olha só, a gente quer subir lá no alto? Vamos tentar botar a armadura da gravidade zero, que ela voava, essa pipa voa, talvez dê certo. Nossa, excelente ideia, UpiBoy, vou fazer isso. Ah, então eu tô colocando aqui a armadura. Agora, vamos ver, Jaqueline, ó. O poder da armadura não tá aparecendo, não. Então, eu vou tentar usar... Ah, apareceu, Jaqueline, o poder. Pra mim, não deu, não. É que eu pulei nada. Não tem de voar, não, UpiBoy. Ah, eu tô conseguindo usar o poder da armadura, mas aí não fez diferença na pipa. Ah, agora eu consegui usar o poder da pipa. Ih, mas aí não fez diferença a armadura, Jaqueline. Ou eu consigo fazer de um jeito ou do outro. Não tá funcionando. É, UpiBoy, com essa armadura, não deu certo. Ai, meu Deus. E que outra armadura a gente pode tentar, Jaqueline? Hum, você falou de pulo duplo, né? Então, bora pra armadura de gato, UpiBoy. Ah, será que vai dar certo? Eu vou tentar aqui, Jaqueline. Vou pegar a armadura de gato. Eu vou também. Ó, já botei, já tô pulando aqui. Agora eu tenho que dar um segundo pulo. Ai, meu Deus do céu, eu tô pertinho. Consegui, Jaqueline, deu uma mosca. Já deu certo? É, eu pulei direto aqui, peguei na bordinha, mas é bem rígido, Jaqueline. Olha aqui, UpiBoy, cheguei. Você conseguiu também? Consegui, caramba. Que legal, UpiBoy. Cara, essa atualização da pipa é muito maneira, Jaqueline. Dá pra voar muito alto. Nossa, eu amei também. Agora, Jaqueline, e se a gente sair daqui de cima da torre indo lá pra outra ilha dando dois pulos? A gente vai voar muito alto. E, de repente, a gente pode tentar, Jaqueline, ir lá no sol. Será que vai dar certo? Nossa, UpiBoy, o sol é muito alto. É, mas aí não sei, né? Vamos tentar? Vamos sim. Ai, meu Deus, já tô caindo aqui, Jaqueline. Ó, eu fui bem alto, mas eu tô caindo ainda nessa ilha. É, não tem como daqui, UpiBoy. A gente pode deixar lá do robozão. Ah, boa ideia, Jaqueline. Então, bora lá pro robozão. Bom, já chegamos aqui no robozão, Jaqueline. E agora a gente vai tentar subir no sol. Eu não sei se a gente vai conseguir, Jaqueline. Ih, UpiBoy, será que vai dar certo isso? É, pois é. Eu também não sei. A gente vai tentar agora. Mas antes, eu queria muito pedir pra galera deixar um like nesse vídeo, Jaqueline. Porque o like é tão fácil de dar, né? Não custa nada e ajuda pra caramba. É verdade, galerinha. Aperta o like, que é super rápido. E aproveita pra se inscrever no canal do UpiBoy, que tá sempre trazendo conteúdos super legais. É isso aí, Jaqueline. Se inscreve aqui no meu canal, galera. E também lá no canal da Jaqueline, que é muito divertido, né, Jaqueline? Hum... Bom, agora sim chegou a hora da gente tentar chegar no sol, Jaqueline. Mas antes eu vou subir no robozão, ó. Já tô... Ué, peraí, eu cliquei aqui. Ah, agora sim, Jaqueline. Consegui pular. Tô chegando nessa parte aqui. Dei mais um pulinho. Ô, Jaqueline, você já tá aí em cima da antena, né? Tô te esperando, UpiBoy. Tá, consegui chegar. Ih, Jaqueline. Fiz aquele bug lá que você falou, hein? Olha só, tá aprendendo, hein, UpiBoy? Eu não aprendi nada, Jaqueline. Eu só pulei. Esse negócio tá esquisito. Ah, você caiu, né? Caiu, UpiBoy. Ó, eu vou começar aqui a minha tentativa. Dei o meu primeiro pulo. Agora o segundo pulo. Ih, ei, Jaqueline. Não funcionou o segundo pulo? Acho que ele achou que eu já tinha dado o primeiro. Ih, UpiBoy. Tá bugado mesmo, hein? Prontinho. Já tô de volta aqui no alto da antena. E agora sim eu vou conseguir dar o pulo duplo, Jaqueline. Boa sorte, UpiBoy. Então vamos lá. Primeiro pulo. Tamo indo na direção. Tá indo pro alto. Agora começou a cair do segundo pulo. Ó, Jaqueline, ai meu Deus, chega bem pertinho. Mas não consegui ficar na parte de cima, Jaqueline. Tá faltando um pulo. Deu até um calorzinho, né, UpiBoy? É, cheguei tão perto do sol que fiquei com calor. Mas e agora? Não deu certo. Hum, UpiBoy, eu tô com mais ideias aqui. Ah, fala pra mim, Jaqueline. UpiBoy, você falou que faltou um pulo. E tem uma armadura que dá três pulos, UpiBoy. Ah, é verdade. É aquela armadura da LOL. Sempre esqueço dessa. Hum, vamos testar com ela. Ó, eu vou fazer o seguinte, Jaqueline. Eu vou colocar essa armadura da LOL aqui, ó. Deixa eu ver, acho que é essa aqui. E aí, se tudo funcionar, eu vou ter três pulos. Ó, tô dando o primeiro. Agora tô dando o segundo. E eu vou mover, Jaqueline, o terceiro. Ai, será que vai dar? Ai, meu Deus do céu. Jaqueline. Ai, eu não consegui. Ai, pera, pera, eu tô aqui. Ai, calma. Ai, calma, Jaqueline. Deu certo. Peguei na pontinha e consegui subir no sol, Jaqueline. Não é possível, UpiBoy, você conseguiu. Nossa, eu achei que não ia dar. Eu fiquei meio que preso ali, mas deu certo. Tenta vir você agora. Eu vou tentar, mas eu não tava na antena, UpiBoy. Será que vai dar certo? Ai, eu não sei, Jaqueline. Você tem que acertar o tempo certinho dos pulos. Eu tô chegando, eu tô chegando, UpiBoy. Ai. Tô te enganando. Vem, vem, vem. Ai, Jaqueline, você também conseguiu. Uhul, gente, que incrível. Dá pra vir pro sol agora mesmo sem ser na atualização de gravidade zero. É verdade. Normalmente é difícil ter a atualização que a gente consegue chegar no sol. Mas dessa vez funcionou tudo beleza. A gente conseguiu cumprir o desafio. UpiBoy, você tá vendo como é que eu tô dançando? Você tá dançando engraçado, Jaqueline. Parece que tá toda desconjuntada. Pois é, UpiBoy. A dança, em vez de mexer embaixo, tá mexendo em cima. Que doideira é essa, Jaqueline? Deixa eu pegar uma dança legal aqui e fazer também, ó. É, ela tá ficando interessante com o braço parado, né? Tá, vou fazer o seguinte, Jaqueline. Eu vou tirar essa armadura aqui. Porque eu quero tirar uma foto muito legal, mas eu não quero mostrar que eu usei armadura, Jaqueline. O pessoal vai ver lá na Uni e não vai entender nada. É, é uma boa ideia. UpiBoy, eu vou fazer o mesmo, então. É, só que, Jaqueline, você não sabe da maior. Essa foto da Uni, o pessoal vai ter que entrar lá na nossa Uni pra poder ver. UpiBoy, hashtag, zero, zero, zero. E Jaqueline, hashtag, zero, zero, zero. Eu não vou mostrar no vídeo, tá bom? Tudo bem. Bom, então é isso, seus pecaxis doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, UpiBoy, e... Ah, Jaqueline, não consigo dar tchau com essa... com essa pipa. É verdade. E tchau, tchau. Não, peraí, Jaqueline. Deixa eu terminar o negócio direito. Agora eu já guardei a pipa. Você fica de pipa, eu fico sem pipa, tá bom? Tudo bem. Então é isso, seus pecaxis doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, UpiBoy, e... Tchau, tchau. Volta aqui, Jaqueline. Volta aqui. Ah, ela saiu voando. Meu Deus do céu. Ha, ha, ha.